Ele tinha uma sensibilidade, era um homem de uma delicadeza, como poucos eu conheci. Até que enfim alguém fala do leão. Puxa, quanto tempo que eu estou reivindicando esse negócio, ninguém fala do leão. Pai de sete filhos, comprou morango na tela, vim para a cooperativa, agricultor da tela, vim comprar um kit de farinha para almorçar. Isso é um horror, isso é uma vergonha para a minha cara. Isso é uma vergonha, isso é um horror. Agora todos os componentes, esse mundo de terra vão comprar um kit de farinha. Um kit de farinha, o que pode comprar é o povo da cidade, porque é operário e não planta. Mas o componente aqui dentro, por que é que faz isso? É o lado de fundo de ar, porque priva a terra, bota na mão dele e não deixa o componente plantar.